Enquanto a minha voz enlouou Senhor, tens o meu coração rendido a Ti, Senhor Meus olhos estão fixos em Ti E a minha fé firmada em Tua palavra, Senhor Levanto a minha voz enlouou Tens o meu coração rendido a Ti Senhor, meus olhos estão fixos em Ti E a minha fé firmada em Tua palavra, Senhor Nada pode me dar, pode me dar Nada pode me beber Nada pode me dar, pode me dar Nada pode me beber De erguer minha voz De erguer minhas mãos De expressar a minha coração E o meu amor Elevo os meus olhos aos céus Ao que está sentado no trono Jesus, minha alma anseia por Ti Ó, venha e acenda o Teu fogo Em mim Elevo os meus olhos aos céus Elevo os meus olhos aos céus Ao que está sentado no trono Jesus, minha alma anseia por Ti Elevo os meus olhos aos céus Em mim Elevo os meus olhos aos céus Eu e acenda o Teu fogo Em mim Eu e acenda o Teu fogo Em mim Pode me cantar Pode me beber De erguer Minha voz De erguer Minhas mãos Expressar Minha coração É o meu amor Minha coração Minha coração Nada Pode me�� Pode me beber Nada, pode me perder Nada, pode me cantar Nada, pode me perder Minha voz, minhas mãos Jesus, minhas mãos E o meu novo nada Pode me ganhar, pode me ganhar Nada, pode me perder Nada, pode me ganhar Pode me ganhar Pode me perder Minha voz, minhas mãos Jesus, minhas mãos Jesus, minhas mãos E o meu novo nada Pode me ganhar, pode me ganhar Nada, pode me perder Nada, pode me calar Nada, pode me perder Jesus, minhas mãos Jesus, minhas mãos Jesus, minhas mãos Jesus, minhas mãos Legenda Adriana Zanotto